Que tal, ao invés de acender LEDs, acender a lâmpada de sua casa? Sou o professor Sandro Alex, e no projeto de hoje usaremos o relé para trabalharmos com circuitos externos. Inicialmente, vamos ligar uma lâmpada com uma fonte de alimentação e utilizar um switch, um interruptorzinho da exigir parede que nós conhecemos. Logo de seguida, faremos a utilização do relé. Vamos pegar nossos componentes. Então, de cara, vou digitar aqui DIP, o DIP switch. Esse cara, o interruptor DIP da SP, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui também para pesquisar nossa lâmpada. Olha ela aqui. E vou colocar para pegar minha fonte. Fonte, olha ela aqui também. Ligações bem simples. Nós temos aqui vermelho como sendo positivo, negativo como sendo preto. Liguei também nossos cabinhos, nossos jumpers, aqui no terminal negativo. E o positivo eu liguei no nosso interruptor. Esse nosso interruptor, ele é um interruptor TIP, que tem aqui a entrada 1A e aqui a entrada 2A. Portanto, eu posso passar de 1A para 1B ou de 2A para 2B. Eu posso ligar duas coisas simultaneamente, 110 e 220. Vamos ligar a simulação. Iniciar. Não temos código algum. Programei a nossa fonte para 12 volts. A gente programa aqui, coloquei ela como 12 volts. Show de bola. E agora, ao clicarmos para ligar o nosso DIP, liga a lâmpada ou clica e desliga. Só que isso é analógico. Vamos transformar isso agora em digital, para que a gente não precise fazer processos manuais. Vamos trocar, então, este DIP switch. Vamos eliminar ele. E vamos procurar agora o que fará a parte digital desse switch. Que vai ser nosso primeiro Arduino. Vamos pegar o Arduino e jogar aqui embaixo. Pronto. Não tem problema nenhum ele ficar aí por cima. E vamos pegar o nosso relé. Botar aqui relé. E vamos clicar neste relé e botar aqui em cima. Vamos ver como é que esse relé funciona. Aumentar aqui. Este relé, este desenho central aqui, está informando que ao botar energia nessas pontas, essa energia vai passar, né? Ó, vem para cá também. E eu posso fazer um chaveamento, desde que eu faça o seguinte. Coloque energia aqui e a saída seja aqui, por exemplo. Então, botando aqui positivo, aqui também positivo. Aí eu coloco energia aqui. Por exemplo, um negativo e uns 5 volts. Quando eu acionar essa indução, essa chave sai daqui e vem para cá. Fechando, então, ó, esse circuito, permitindo a passagem para cá. Então, meu circuito estava aberto, né? A energia está entrando aqui, ó. E não está saindo para o lado de cá. Eu vou fazer o quê? Ligar negativo e positivo aqui. Quando eu tiver energização, isso vai induzir essa chave para fechar para o lado de cá, permitindo a passagem de corrente para o lado de cá. Vamos fazer isso na prática. Aqui está nosso circuito ligado. E perceba que eu tenho um GND indo aqui para esta parte mais superior, ó. Que é representado por esse carinha daqui. Está vendo? Então, eu tenho um, dois pinos, um, dois pinos e o terceiro aqui, ó. Esse de baixo é esse. E esses dois aqui, ó. Terminal 7 e terminal 8 são 7 e 8 aqui. Então, eu estou alimentando aqui como o meu GND. E essa outra parte eu estou alimentando com o pino 13. Esse pino que vai controlar, vai ser a chave para o nosso relé. Se ele tiver energia, vai energizar esse carinha e, portanto, vai fazer com que essa chave venha para aqui, ó. Fechando o terminal 12, que está recebendo nesse momento positivo da fonte. Mas não está saindo para cá, ó. Para a lâmpada. Olha a lâmpada onde é que está. Nessa saídazinha aqui, ó. 6. Então, quando tiver alimentação aqui, entre esse pino e esse, vai fechar esse carinha aqui. Permitindo a passagem do terminal 12, ó. Para o nosso terminal 6, onde tem a lâmpada. Esse é um código que já conhecemos. Já fizemos o nosso primeiro projeto, o Alô Mundo, que é o Piscar. Só que nesse caso, a gente não está usando o LED. Estamos usando um circuito externo, que é uma lâmpada com uma fonte de alimentação de 12 volts, que poderia ser 110 volts, 220 volts. Estamos utilizando o relé. Então, o mesmo código, só estou apresentando ele para vocês, relembrando. E botei ali, ao invés de ser LED, eu botei lâmpada para dar mais um apanhado melhor para a nossa variável, o nosso nome da variável. Iniciando a simulação, vamos perceber que de 2 em 2 segundos, então, a lâmpada vai acender e vai apagar, sem eu precisar estar com o switch ligando ou desligando. E o mais notável disso tudo, o mais bacana, é que percebam o chaveamento que é feito aqui. A lâmpada está aqui em cima, eu deixei um pouquinho dela. E vocês vão ver aqui, ó, que o nosso relé, ele vai para cima ou para baixo. Depende, se tem energia, vai para cima. Se não tem energia, o fluxo de energia aqui, vai para baixo. Então, funcionando como um chaveamento digital, e a gente agora pode trabalhar, né, o limite agora é a imaginação. Curtiram? Gostaram? Deixa aquele like. Não esquece de inscrever no canal, compartilhar. Deixe seus comentários, suas dúvidas, que terei imenso prazer em responder para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.